Eu tenho também uma pequena lembrança, não esperava da Junta de Freguesia, mas dou também uma pequena lembrança para a Junta de Freguesia, também uma recordação do meu último CD, que já é de conhecimento de algumas das pessoas que estão aqui, para também arquivarem na vossa exposição, ou como queiram fazer, é a única lembrança que eu tenho de momento e estou muito grato por essa generosidade e essa lembrança que tiveram para comigo. Muitíssimo obrigado. E a festa continua, vamos terminar o nosso espetáculo, eu agora digo o nosso por que participei, quarta-feira já parto para a Califórnia, levo saudades e muitas recordações, um bem-aja e mil felicidades para todos. Obrigado. 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 A Junta de Fraguesia também uma recordação do meu último CD, que já é reconhecimento de algumas das pessoas que estão aqui, para também arquivarem na vossa exposição, ou como queiram fazer, é a única lembrança que eu tenho de momento, e estou muito grato por essa generosidade e essa lembrança que tiveram para comigo. Muitíssimo obrigado. E a festa continua, vamos terminar o nosso espetáculo, eu agora digo o nosso por que participei, quarta-feira já parto para a Califórnia, levo saudades e muitas recordações, um bem-haja e mil felicidades para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado.